Um amém, conheço essas duas e quem não me quer bem Sentir amargura, tive notas de cem Melhor ficar no sul, mas se não tem um fim tem A gente sempre arruma, tenho fé em um amém Já fiquei estacionado, fiz em combustível Fui muito mal-humorado, quase invisível Salve rapaziada, seu amigo Chiocão aí falando novamente com vocês E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma melodia Sem saber absolutamente nada de teoria E vou passar algum conceito básico, de uma forma mais simples Pra você criar melodias boas E que não seja tão difícil de você fazer Porque eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade, tá ligado? E muitas pessoas me cobram Oi Chiocão, faz um tutorial de melodia Então eu posso te ensinar o caminho pra você criar suas melodias Mas a criatividade, você que vai ter que praticar Vai ter que treinar o seu ouvido, certo? Lembrando que esse tutorial serve pra qualquer down, tá ligado? Seja a Fieri, o Logic, o Ableton Ou qualquer uma outra que vocês usam, certo? Não se esqueça, mano, de se inscrever no canal E apertar o sininho aí Porque estamos chegando a 100 mil inscritos E isso daí também faz com que O Chiocão fique mais feliz de fazer vídeo pra vocês Vendo que tá tendo um resultado legal, certo? Então, vambora pro vídeo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma melodia na minha cabeça E vou tocar E vão partir por esse princípio, tá ligado? Pá, pá, pá Pá Pá, pá Então tá Eu tenho aqui, ó As notas que eu toquei Eu toquei 5 notas, tá ligado? E a partir daqui Eu vou criar meus acordes Outra coisa, mano Eu gosto de fazer isso daí Com a minha própria voz Porque a minha voz não vai me limitar, tá ligado? Eu não sou um músico ferrado Que se tocar guitarra pra caramba Ou piano pra caramba Tá ligado? Eu não sou esse tipo de pessoa E acredito que a maioria das pessoas Que fazem beat também não são Então se você canta a melodia que você quer Você cria com a sua voz É... Vai te ajudar, tá ligado? Porque é mil possibilidades Muitas pessoas me questionam Por que eu não tenho controlador, né? Pra ficar tocando aqui Tocando pra caramba É... É legal ter um controlador Eu tinha, na verdade Eu não tenho mais É... Mas também Se eu tivesse criando melodias Os acordes só nele Isso ia me limitar Por causa das minhas habilidades Porque eu não toco pra caramba Entendeu? Então eu gosto muito de criar assim Com a melodia na cabeça E a partir disso Passar pro computador Porque isso vai me ajudar Tá ligado? Então O que a gente vai fazer agora? É... Basicamente Os acordes Eles são formados por três notas Tá ligado? É... E a primeira que a gente vai encontrar A gente vai achar assim Obviamente lembrando, mano Se vocês quiserem O vídeo sobre teoria musical No próximo A gente segue isso Tá bom? É... Você vai colocar Você tocou A primeira nota aqui Sete Sete notas acima Tá ligado? Então a gente vai pegar aqui Ó Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete E vai fazer isso daqui Pra todas as outras Tá ligado? Legal Então a gente tem aqui Ó É... A primeira nota E aí a gente tá montando O nosso primeiro acorde Tá ligado? Então eu preciso de mais uma nota Pra fazer isso Pra ele formar mesmo Realmente um acorde E agora, rapaziada Então pra gente terminar nosso acorde Montar esse acorde simples A gente vai subir uma nota Três acima Se a gente quiser Um acorde menor Ou quatro Pra fazer um acorde maior Tá ligado? Então Então... Geralmente eu gosto de brincar Com um acorde menor Tá ligado? Acho que ela soa mais legal Mas a gente tem que testar E ouvir Tá ligado? E esse processo vai pra todas As outras notas aqui Então vamos fazer Beleza então A gente montou aqui Nosso acorde simples Criado da nossa cabeça Sem saber nada de teoria E que soa certo Ouve só Legal Só que Ele tá muito seco ainda Tá ligado? Então a gente precisa Dar uma encorpada Tá ligado? E aí o que eu costumo fazer Essas primeiras notas Que a gente pegou Tá ligado? Que são as notas raiz Que essas são primeiras aqui Que começam aqui em dó Eu jogo elas Cada uma delas Uma oitava acima Tá ligado? Então vou jogar uma aqui Aqui Opa Beleza E aí soa assim Tá ligado? Ó Como tá bem mais bonito Mas ainda precisa Dar uma encorpada Uma encorpada Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar As mesmas notas raízes E vamos jogar Uma oitava abaixo agora Mas assim Tá seguindo Bem O que eu toquei Tá ligado? A princípio Então a gente tem que dar Um swing Nessas nozes Vai pegar uma balanceada Então dentro dessas nozes Desses acordes Que a gente fez Eu vou brincar com eles também E é importantíssimo isso Importantíssimo Sempre usar o ouvido E sua criatividade Porque não adianta Não adianta você saber de nozes Você ser um puta músico Se você não tem criatividade Nenhuma Se você não tem um ouvido Bom pra criar algo bom Isso é algo Que você precisa praticar Tá ligado? Se você não praticar isso Nunca você vai conseguir Criar coisas Interessantes Eu vejo algumas pessoas Me questionando Sobre isso Sobre Poxa Você mete louco Nos acordes Mas a gente tem que saber Ouvir E ver o que soa Bem pra música Tá ligado? O mais importante de tudo É a música Soar bem No resultado final Independente de você Ter um puta conceito De teoria E saber isso E aquilo outro Não adianta nada Você saber tudo de música Se você não tem criatividade E se no resultado final Não ficar bom Então vamos dar um movimento pra isso Legal Essas nozes no meio Que definem Se vai ser menor ou maior O que eu faço geralmente? Pra dar mais um pezinho Assim na parte grave Eu pego a oitava dela Eu pego elas E jogo uma oitava baixa Então vamos ver como é que vai soar E onde elas vão cair E vamos brincar com isso Legal O que tá faltando O que tá faltando agora pra gente A gente tem basicamente Uma estrutura assim De um acorde legal Dá mais movimento Na parte aguda também Então Vou ouvir E colocar ali O que o meu coração sentir Vamos lá Legal 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 Gostei Gostei Ficou meio Meio tristão Assim Apesar de fazer bich Perir sempre Eu vou jogar mais uma nota grave Pra baixo E é aquela Mesma situação Tá ligado? Eu vou pegar as notas aqui Raiz Que são No caso aqui Começa em dó E vou jogar lá embaixo Mais uma nota grave Só pra ver como é que soa Tocou Se você perceber bem As notas Que eu toquei Acima E abaixo São entre essas daqui Tá ligado? Que nem aqui Eu comecei com Dó Ré sustenido E sol Lá em cima Onde eu brinquei Olha as notas que eu brinquei Eu brinquei com dó Sol Ré sustenido E há umas pequenas variações de notas Que pra você ver Se encaixa no acorde Você tem que treinar o seu ouvido Porque senão você coloca uma nota aleatória E ferra com todo o acorde Certo? Esse daqui É o princípio básico Básico Que eu faço E pra quem tem dificuldade Ou não sabe teoria musical Ou quer criar uns acordes da hora Isso daqui Vai funcionar perfeitamente Mas Jocão Você faz só isso? Não O que eu faço? Eu começo sempre pelo piano Porque a partir do piano Eu mudo talvez O instrumento que eu vou usar Certo? Então vamos testar outros instrumentos aqui Eu faço isso direto nos vídeos Vocês veem E vamos ver se fica legal Um outro instrumento Legal Eu gostei desse sininho Pra gente dar mais movimento Lembrando que esse tutorial serve pra qualquer programa Se você vai usar o Logic ou Live Não interessa O que eu vou fazer? Aqui no Fruit Loops Pra gente dar mais swing Dar mais movimento Para as notas não parecer que é algo sintetizado Assim Eu vou apertar Alt S O que ele vai fazer? Ele vai me mostrar Isso aqui O instrumento O que ele vai fazer? Ele dá movimento Ele arruma velocidade O tempo que ela vai tocar Então a gente vai mexendo aqui E ver onde fica bom Nossa! De verdade Até eu fiquei impressionado agora Ficou muito bonito isso Só que eu estou achando Estou achando que as notas estão bem agudas Então o que eu vou fazer? Agora é um processo meu De mudar a variação dos tons, dos acordes e das notas Pra ver o que soa melhor Então eu vou dar um CTRL A aqui Segurar o CTRL setinha pra baixo Vou descer uma oitava direto Uma oitava acho que vai resolver o meu problema Nossa! Que lindo Legal, legal, legal E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar Isso daqui que eu toquei E eu vou dividir essas notas graves E as notas que estão lá no topo Com outros instrumentos Pra gente ter uma manipulação legal Tipo assim De entrar e sair de instrumento Tá ligado? Vamos ouvir agora Vou colocar iniciando com os sinos No segundo Entra o piano Grave E no terceiro valor vai tudo Olha Olha que lindo Jack Mises Tá E pra dar mais impacto Nessa parada O que eu vou fazer? Esses primeiros sinos aqui Eu vou jogar Eu vou Aqui ó O que eu fiz aqui Eu nem coloquei pra vocês No Fruit Loops Tem essa opção De você colocar aqui Make Unic Ele vira um outro arquivo Então o que eu mexer nesse aqui Não vai alterar aquele primeiro sino Que eu fiz Eu vou selecionar tudo Mais uma escala abaixo Vai sair mais grave De novo Choque bass Basicamente Isso daqui É o que eu faço Pra quando eu vou criar um beat Entendeu? Eu toco tudo Que eu quero tocar Numa pattern só Com tudo Bumbo Caixa Essas fitas todas Pra depois Ir separando E distribuindo eles Então se torna muito mais fácil Eu espero que tenha ajudado E eu vou fazer o seguinte Porque a gente já tá aqui mesmo Vou colocar um bumbinho Uma caixa aqui Só pra gente ver Como é que tá soando Esse beat Bora Rapaziada Vamos ouvir como que ficou O beat Olha só Olha só Espero que tá soando muito mais fácil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Não se esqueça também Principalmente no Instagram Que vai aparecer aqui Não esquece de ver meu som Que tá no começo do vídeo Espero que tenha clareado a mente de vocês aí De mostrar o meu processo Sem julgamento De falar Acorde isso Acorde aquilo Sinta a música Certo? Fica com Deus E é isso daí Tchau Beats Caralho